O Hilton Palace é um hotel bem tradicional no Rio de Janeiro, fica localizado em Copacabana, são 576 apartamentos, cerca de 400 funcionários e é um dos maiores hotéis aqui da Orla, tanto em relação à categoria quanto ao próprio tamanho. O tamanho imponente é um símbolo aqui da cidade do Rio de Janeiro. Alguns anos atrás procuramos a Oracle para fazer a mudança para o Opera e recentemente procuramos a Oracle novamente para fazer a mudança para o Opera própria de Cloud e para o Symphony Cloud. Isso nos ofereceu uma redução de custos com links e infraestrutura e maior agilidade no atendimento aos nossos hóspedes. Isso nos deu muita segurança na nossa base de dados, informações em tempos reais. Eles permitem que a gente consiga essa integração de dados com a recepção, também com o nosso CRM e essa velocidade de informação que a gente precisa nesse mundo de hoje é essencial. E também a gente sabe que a Oracle é uma empresa de vanguarda no mercado oferecendo soluções inovadoras como web check-in, enfim, soluções que possam permitir para a gente essa transição entre informação e o nosso contato com o hóspede de uma maneira melhor. Acredito que a parceria com a Oracle para o Rio Tom traz uma garantia nossa para o futuro de estar à frente da nossa concorrência. A gente está localizado em uma cidade que é extremamente competitiva, em função de ter sido uma cidade que sediu a Copa do Mundo e também as Olimpíadas. Então nesse mercado você apresentar soluções inovadoras que permitam e facilitam o contato com o seu hóspede e a transição dessa informação para o nosso CRM é de extrema importância.